Música Enquanto podes Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal do Cristo Paulo, Romanos 14, 10 Constrangido a examinar a conduta do companheiro Nessa ou naquela circunstância difícil Não lhe condenes os embaraços morais Lembra-te dos dias de cinza e pranto Em que o Senhor te susteve a queda A poucos milímetros da derrota Não te acredites a cavaleiro dos problemas que surgirão no caminho Todo o serviço incompleto que deixaste na retaguarda Buscar-te-á, de novo, o convívio Para que lhe ofereças acabamento E o remate legal de todas as nossas lutas Pede o fecho do amor puro Como o selo da paz divina As pedras que arremessaste ao telhado alheio Voltarão com o tempo Sobre o teto em que te asilas E os venenos que destilaste Sob a esperança dos outros Tornarão no austo da vida Ao clima de tua própria esperança Testando-te a resistência Aprende, pois, desde hoje A ensaiar tolerância e entendimento Para que o remédio por ti mesmo Encomendado às mãos do agora Não te amargue a existência Destruindo-te o coração Toda semente produz no solo do tempo E as almas imaculadas Não povoam ainda a terra Distribui, portanto, a paciência e a bondade Com todos aqueles que se enganaram Sob a neblina do erro Para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão A que te arrimarás No dia em que a sombra te ameace O campo das horas Auxilia enquanto podes Ampara quanto possas Socorre quanto possível Alivia quanto puderes Procura o bem Seja onde for E, sobretudo, desculpa sempre Porque ninguém fugirá do exato julgamento Na eterna lei E, sobretudo, desculpa team Inscrevação